Vamos à entrevista do dia, hoje a gente vai conversar com Clayton Arnold, ele que é sócio-proprietário da Razum Automação Comercial e o assunto da nossa entrevista é sobre a legislação que prevê a integração dos meios de pagamento digitais com a nota fiscal. Clayton, a gente já conversou há um tempo atrás sobre esse assunto aqui na entrevista do dia e tem novidades na questão da legislação nesse sentido, então o que a gente pode trazer hoje para aqueles que acompanham a programação da Rádio Vale Feliz sobre esse assunto, é um prazer conversar com você aqui no nosso espaço de entrevistas, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu. Então, olá Arthur e todos os ouvintes, realmente a gente evoluiu nessa legislação, então a gente tinha um calendário para que as empresas pudessem se adaptar e agora em janeiro, então dia 1º vai ser o prazo limite para as empresas de pequeno porte, né? Então muitas empresas já estão utilizando, já estão atendendo a legislação, mas agora então é, como a gente diz, a grande leva, né? Porque muitas das nossas empresas na região são de pequeno porte e elas vão ser então agora obrigadas a atender a legislação em janeiro. E Clayton, como é que, explica para o pessoal então, como é que vai funcionar essa integração da maquininha de cartão com a nota fiscal, né? Como é que são essas, são três formas, né? Que o pessoal tem como fazer. Exato, antes de mais nada é importante explicar o que é essa legislação, né? E depois como a gente pode atender. Então, primeiramente, a Cefaz, né? Ela criou uma legislação que diz que toda a nota fiscal de consumidor eletrônica, então só as notas de consumidor, isso não atende nota de serviço e também não inclui a nota modelo 55, que é aquela em formato A4. É aquilo que a gente conhece de cupom fiscal, né? Então são só essas situações. E também é importante ressaltar que são só operações dentro da loja. Então, se tiver alguma situação externa, como tela entrega ou faz a venda fora do estabelecimento, não há necessidade de atender essa legislação, pelo menos neste momento. Então, a legislação diz que toda a venda feita, no caso toda a nota fiscal, que a forma de pagamento é PIX ou cartão, tanto faz se for crédito ou débito, ela precisa ser vinculada com a nota fiscal. Então, no caso, a nota fiscal é emitida, no momento que ela vai ser finalizada, a maquininha de cartão precisa buscar os dados desse pagamento e informar o código dessa operação junto na nota fiscal. Então, a gente não vai mais ver dentro dos estabelecimentos aquela maquininha avulsa, onde pode ter duas, três maquininhas e a pessoa diz, ah, passa aqui no Cicred ou no Banco do Sul, enfim. Hoje tem que ser tudo integrado. Então, basicamente, o pessoal conhece o TEF, que seria Transferência Eletrônica de Fundos, que a pessoa pode, talvez, lembrar dos supermercados, porque quando tu faz o pagamento, o sistema de notas fiscais, ele solicita para o PINPAD, que é aquela maquininha que lê todos os cartões, não tem uma marca, não tem um banco atrelado. E aí a pessoa passa o cartão e aí quem faz a autenticação é o computador, é um software no computador. Então, não é mais aquela maquininha separada. E, basicamente, é isso que a Cefasca quer que aconteça, que não saia mais nenhuma nota sem que tenha um pagamento atrelado, no caso, separado, e também que a gente não possa mais receber pagamento sem a emissão de uma nota fiscal. Então, a ideia principal por trás disso é, obviamente, o controle da sonegação. Mas, enfim, existe, então, o TEF, que é gerenciado por uma empresa terceira. Nós, no caso, oferecemos o software. E essa empresa parceira, ela tem o serviço de autenticação dos cartões. Então, a gente consegue instalar tudo, faz todo o processo, deixa funcionando. Mas é importante explicar que existe um custo adicional a isso, que em torno é de R$160,00 mensais. Mas aí passa todas as bandeiras, todas as operadoras, e a pessoa ainda pode escolher se quer trabalhar direto com o Cicred, ou, no caso, receber o dinheiro do Cicred, Maurício, ou qualquer outro banco. A outra forma que a gente disponibiliza, e muitas empresas de software não têm essa possibilidade, é a integração direta com a maquininha. Então, tu deve ter visto, Arthur, em alguns lugares que tu vai fazer tuas compras, já tem aquelas maquininhas de cartão com uma tela de celular, que se chama Smart, né? E aí, essas maquininhas, elas conseguem conversar direto com o nosso programa, sem que tenha esse TEF. Então, o que acontece? Quando a maquininha é do Bangrisul, ou, então, do PagSeguro, mas está sendo implementado para o Cicred e também para Stone, por exemplo, quando faz a finalização da venda, ele comunica com a maquininha, a maquininha faz o processo dela e manda as informações para o sistema. Então, é como se fosse o TEF, mas sem esse serviço adicional. E isso custa em torno de R$25,00 por mês, por maquininha. Então, se a pessoa tem só uma maquininha, por exemplo, lá no Bangrisul, o custo não é R$160,00, o custo é só R$25,00 por mês. Só que tem mais uma opção, e essa opção é para bares, restaurantes, ou pequenas lojas que não têm muitos produtos em estoque, que é fazer a instalação do programa dentro da maquininha. Então, como ela é uma espécie de celular, a gente consegue instalar qualquer aplicativo, inclusive um aplicativo de emissão de notas. Então, o que acontece é o estabelecimento vai ter simplesmente a maquininha. Não precisa de computador, não precisa ter a impressora, não precisa ter leitor de código de barra. Ela pode simplesmente instalar o nosso programa na maquininha e fazer toda a operação ali de venda e o processo do cartão. Então, isso exclui o custo do TEF e também não tem o custo da integração, porque ela já é direto na maquininha. Então, a ideia realmente é explicar que existem essas três possibilidades. Nós temos os softwares para isso, mas o que vai depender do cliente escolher uma das três é especificamente qual maquininha ele tem. Porque se ele tiver, por exemplo, três, quatro maquininhas, não tem como passar tudo por uma ou integrar ela separadamente. Aí vai precisar do TEF. Se ela tiver uma maquininha, mas precisa de um controle melhor da empresa dele, com gestão, quantas a pagar, receber, a gente consegue fazer a integração, fazer o sistema se comunicar com a maquininha. Ou então, se é um estabelecimento menor, como eu falei antes, um restaurante, uma lancheria, ou enfim, uma loja, a gente consegue fazer a instalação direto na maquininha. Mas daí a gente tem que ver qual é a maquininha que ele tem, quais são os cartões que ele quer receber. Então, existe uma série de variáveis. E para isso é interessante que o cliente entre em contato conosco para a gente poder dar todos esses detalhes. É, justamente isso que eu ia comentar. É a questão de vocês também oferecer esse suporte para ver com o cliente, enfim, qual é a melhor solução. Exato. Porque a gente já se preocupou em ter soluções para todos. Claro. Mas precisa entender a situação de cada um. porque, por exemplo, uma loja de roupa X pode, no caso, utilizar uma solução. Uma loja de roupa do outro lado da rua, talvez, já seja totalmente diferente. Porque depende da... Cada casa é o caso único. A administradora de cartão. Exato. Depende de uma série de coisas. Por isso que é interessante a gente ter uma conversa personalizada. A pessoa nos liga, explica a situação dela. A gente diz, olha, para ti a melhor solução é essa. Trabalhar desse jeito e o custo vai ser esse. Mas a gente sempre vai tentar reduzir o custo. Dizer, olha, se tu usar esse recurso, custa tanto. Se tu usar aquele recurso, vai ter tal custo. É, com certeza. Então, esse é mais um dos diferenciais do trabalho da Razum. Justamente o pessoal que quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, quiser entrar em contato, tem alguma dúvida, Cleiton? Como é que o pessoal procede? Isso. O pessoal pode entrar em contato conosco direto no WhatsApp, que é, então, o 51999392700. Ou pode acessar nosso site, que é razum.com.br, com um Z e dois Os. E aí lá tem um chat também, que pode nos chamar. Enfim, ou pode fazer a ligação normal que a gente atende na hora. Então, tem várias formas de fazer e a gente vai estar disponível para tirar qualquer dúvida. Cleiton, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui na Rádio Vale Feliz. São sempre muito boas essas explicações, né? E a gente espera ter esclarecido essas dúvidas com o pessoal quanto às questões que a gente levantou aqui na nossa entrevista. Parabéns pelo trabalho realizado. E conte sempre conosco aqui da Rádio Vale Feliz. Eu que agradeço o espaço, agradeço também aos ouvintes, né? E fiquem realmente à disposição, à vontade de nos ligar e ter uma conversa sem compromisso, né? Então, é muito importante que tenha essa disponibilidade de entender o processo, a situação de cada um. E se for do interesse, a gente fecha negócio. Mas o mais importante é realmente trazer informação e explicar para os empresários, né? Dessa nova legislação. Tá certo. Cleiton Arnold, sócio proprietário da Razum Automação Comercial, então, que conversou conosco na entrevista do dia. Tchau, 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 tchau.